E aí você também, 0800-774-909 A ligação é gratuita, é a última que vai ser hoje Você precisa aproveitar essa mega promoção 4 meses do 2.50, 4 meses do Tayang Raiz do Sol Levando vias e atérias, ativando a memória E vai apresentar seu hot caps Corre pro telefone que tá todo mundo ligando E aproveitando 0800-774-909 Aí meu querido, já tá 54 muda plantada aqui, ó Tô saindo daqui agora, beleza? Eu fiquei com dó de deixá-las lá no tempo lá Já viemos aqui, já plantemos A gente tá deixando ela um pouquinho mais fundo a cova Pra depois na hora que jogar a água A água parar dentro, você entendeu? Tá aí, ó Chegamos até perto da ervona já Aí Beleza? Mas eu tava vendo aqui, ó O dia de um funcionário meu aqui O dia de um funcionário meu aqui E aí Música